Quando se voa de avião, pode-se perceber um grande aumento nas formações de nuvens. Aproximação de frentes meteorológicas cada vez mais frequentes, fechando os aeroportos, ocasionando atrasos, cancelamentos de voos, incidentes e até incidentes aéreos. Muitos desconhecem que as aeronaves não podem voar dentro de formações de nuvens. E para isso é necessário fazer vários desvios nas rotas, gastando cada vez mais combustível em um só voo. Esses gastos, além de financeiros, poluem o meio ambiente e os gases ainda contribuem no aumento do efeito estufa de temperatura global.